Hoje nós descemos de Raiz da Serra até Caxias. Descemos daquela estação onde concluímos o nosso trabalho no sábado. É dali, da Raiz da Serra, que nós queremos estender uma estrada de ferro até Petrópolis. Mas hoje fizemos um trecho ao contrário. Viemos em direção à cidade. Nós gastamos, da Raiz da Serra, da Vila Iomirim até Caxias, uma hora e meia de viagem. Isso mostra a dificuldade do trabalhador daquela região para vir ao Rio de Janeiro trabalhar. Quando ele chega a Caxias, ele já percorreu uma hora e meia. Adiante ele tem mais uma hora. Seriam duas horas e meia de viagem da cidade para o trabalho, para o trabalho e para a casa. Isso é um problema muito sério para eles. Primeiro, porque os trens que nós tomamos inicialmente são trens antigos, não são os trens elétricos de agora com ar condicionado. Isso é um grande problema. Segundo, porque as estações não têm as características que nós esperamos de estações. Elas basicamente não têm banheiro. Grande reivindicação das mulheres que viajavam nos vagões que nós percorremos, dos homens mais velhos também, era a falta de banheiros nas estações. Por isso que é importante transformar tudo isso em metrô de superfície. E transformando em metrô de superfície, nós temos uma frequência mais tranquila, nós temos estações com lojas de conveniência, com banheiros. podemos realmente tratar as pessoas como elas merecem e não como elas são sendo tratadas hoje. Elas são colocadas no trem, viajam muito tempo sem nenhum conforto até aqui e não podem realmente usar esse tempo do dia para algo interessante para elas. Elas perdem cinco horas por dia numa viagem sem nenhum conforto. Isso tem que acabar. Nós temos que pensar nesse pedaço de existência que estamos roubando diariamente dos trabalhadores do Rio de Janeiro. Tchau.